Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, programinha de sexta-feira. O papo hoje vai ser bom. Conversa de Mulher começando agora aqui, na Boas Novas. Legal demais ter a sua companhia e hoje estamos assim muito bem. Ali temos uma dupla que vai cantar daqui a pouco, lançando o CD. Brincadeira! Hoje com a gente, Bruna Kelly, pastora Márcia Pineiro, que não vão cantar. É, hoje não. Só uma florzinha de Jesus. Só uma florzinha de Jesus é repertório da pastora Gisela. Não, esqueça o detalhe. Por favor. Não tira a minha música. Não tira a minha música, meu único repertório. É, ainda vai pegar logo esse. Toda a musiquinha, né? Pastorinha, obrigada por estar aqui também. É muito bom estar aqui. Muito bom. E o que falar dessa celebridade? O que falar, o que dizer dessa pessoa ilustre, dessa celebridade do jornalismo brasileiro? Tudo bom, Márcia? Tudo bom, Leite Pins? É sempre bom estar aqui com vocês. É sempre divertido. A gente aprende muito, né? Aprendemos muito. A gente se diverte, é um tempo muito bom aqui. E pastora, nem se ela amou toda a sua glória, tinha um cabelo como esse. Não, não. Não, não. Ela está assim demais, cabelos cortados, os voaçantes. Olha, Bruna, bom demais ter você aqui também, tá? Obrigada também pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É sempre bom estar aqui com vocês. Ó, a gente gosta desse programinha de sexta-feira, de mulheres assim que conversem com a gente nesse diálogo que a gente tem sobre alguma pauta aqui, acrescente alguma coisa bem melhor para a sua vida. É uma forma descontraída, né? Informal da gente pensar que determinados assuntos e por essa naturalidade, informalidade, essa coisa leve e às vezes de assuntos tão densos, né? Mas pela forma como é conduzido aqui, eu ouço mulheres dizendo assim, gente, eu não tinha pensado daquela maneira, mas como vocês trouxeram algo que eu achei que seria tão complexo se formar e se formatar numa coisa mais simples, suave, eu pensei assim, nossa, eu estou fazendo uma tempestade no copo d'água, né, de pires? Também não é tão assim. Acho que é esse que é o objetivo, né? Legal, né? Nesse espaço. Legal olhar de assuntos que às vezes são dois séries, né? Assuntos que você às vezes nem quer enfrentar e através do programa você já vê com outros olhos, né? Isso, isso. E tem estratégias para enfrentar e tem a solução. Então, pastora Marcia Pinheiro, a pergunta que não quer calar... Diga, pastora Marcia. A pergunta que não quer calar, Bruna Kelly, a pergunta que não quer calar, Neide Pires e pastora Gisela Xavier. É, o que fazer quando nós achamos que podemos... Aliás, o que nos faz pensar quando achamos que podemos controlar tudo? Nossa, ansiedade, não é não? É muita ansiedade. Porque essa coisa da gente querer controlar tudo e todos não funciona. E mesmo que a gente saiba que não funciona, a gente insiste em querer controlar por causa da ansiedade, do ser humano, ele tem uma tendência a querer dominar as situações, as pessoas, no respeito ao movimento de cada um. Cada um tem um movimento, né? Cada um vai ter um tempo para a gente chegar e fazer as coisas. Por que que eu acho que eu vou fazer melhor do que o outro? Eu tomo a frente do outro. É muito sério, né? Isso desgasta demais. Traz estresse. Passa pelo medo, né? E frustração, muitas vezes. Bebe, né, pastora? Passa pelo medo, né? Porque se eu não estiver controlando, se não estiver aqui no meu domínio... Isso. Não é? Esse controle passa pelo domínio. E dominar o outro é uma coisa muito séria, né? Ou a querer dominar uma situação, você vai ter que usar uma força, um poder, domínio. E Jesus nunca usava o poder dele, né? Dessa forma, né? O legal é que, assim, a intenção desse diálogo sobre esse assunto, que nos faz pensar que podemos controlar tudo. O que é que passa pela cabeça da gente que gera essa perspectiva? Poxa, eu preciso controlar, eu preciso ter aqui nas mãos essa situação, ter nas mãos e ter aqui o domínio sobre isso. É legal a gente poder pensar nisso, não no sentido e não numa proposta de acusar, de condenar, nada disso. A ideia aqui é que, com essa reflexão, a gente se dê conta de que a gente pode levar uma vida mais suave, sabe? Mais leve. E que, quando não cabe a mim, eu posso entregar, sabe? Eu posso passar. E eu tenho que respeitar que, da forma como o outro vai fazer, pois é, não fui eu que fiz, mas é o melhor que ele pôde fazer. Então, vamos tentar conversar aqui pra pensar, viver uma vida, pensar em viver uma vida mais tranquila, não é isso, não é isso? Olha pra mim. Eu acho que, como mulher, eu acho que o seito é muito inerente à natureza feminina. Você trabalha com uma coisa aqui, por exemplo, você trabalha com jornalística. Você tem que entregar uma parte de uma missão que você, muitas vezes, não pode fazer tudo. Você tem que entregar. Tá, bom, agora, Bando, vou entregar o bastão pra você, agora segue. Eu vejo como mulher, assim, assim, como... A gente quer um pouco controlar tudo. Eu digo assim, por mim, eu me acho controladora. Porque a gente quer, assim, como você falou, que a gente acha que nós fazemos melhor. Ah, mas aquilo não deu certo. Eu quero sempre colocar meu dedo, eu quero controlar o marido, falha. A gente quer tudo em ordem. Mas como a pastora falou, na sua profissão, você delega? Delego, claro que delego, mas... Não, ela delega. Então, mas assim, mas é assim, eu me acho, assim, muito controladora. Minha filha sempre fala, acho assim, de estar assim, sempre querendo estar junto, fazendo... Agora, a gente precisa fazer uma grande diferença, então, hoje, aqui, a Neide... Neide, filósofa Neide. Não, puxou um gancho legal pra mim também. Eu quero que vocês lembrem disso depois. Sabe por quê? Sabe por quê que é? Será que é controle ou é cuidado? Aí, também tem que pensar isso, né? Porque, às vezes, a gente quer realmente estabelecer um cuidado. E o outro imagina... Que é controle. Que é o controle. Que é o controle. Que é o controle, mas muita calma nessa hora. Mas a gente quer ter sempre, assim, tudo ali em ordem, a nossa volta, né? Que, assim, às vezes eu peço pra minha filha fazer uma coisa. Eu falo, mas fez! Mas já mandou, já tô fazendo, mas eu sempre quero estar ali colocando a minha mãozinha junto. Ela, você tá me controlando. Então, é um pouco assim, eu acho que é um pouco da nossa natureza feminina. Não sei como você falou, você é controle, mas acho que às vezes a gente tem que delegar. E eu tenho aprendido, tenho pedido isso pra Deus. Aprender isso, é descansar e entregar. Porque, às vezes, eu tenho essa dificuldade. Não é aquela entrega que você põe o balãozinho na ponta do dedo e vai e volta. Você nunca consegue entregar por completo, né? É verdade. É. Ó, vai ter muita coisa pra gente pensar que vai ser bom demais. Vamos pra mãe. Agora, ó, é bom demais também que nessa semana abrimos a semana pensando no amor que Deus tem por nós. Muito bom. Na segunda-feira eu fui aqui com você. Meditamos na palavra do Pai sobre o amor que Ele tem por nós. Naquela segunda-feira foi ministrada a você uma palavra sobre o mês de junho. Será um mês diferente na tua vida. Na segunda-feira nós abrimos o programa com essa palavra sobre esse amor que é o amor do Pai por nós. Que a gente precisa focar nesse amor. Porque é muito interessante, né? Nós vivemos assim. Tentando provar pra Deus o quanto nós amamos a Deus. Ah, mas eu acordei tal hora cedo e fui pra igreja e tal. E aquela coisa linda com aquela Bíblia enorme e com aquela roupa cor de poste. E eu fui pra igreja com aquela cara. Por quê? Porque eu amo a Deus. Como se você quisesse de alguma forma mostrar pro outro que o outro não ama a Deus tanto quanto você. Porque você fez, porque você usou, porque você subiu no Monte Aurebe da Sassardia, porque você atravessou uma vermelha, porque você comeu azeitonas no Getsemane. O que eu queria aqui, até numa maneira meio que brincando, mas pra descontrair mesmo, é que muitas vezes nós queremos, porque queremos, provar que amamos a Deus. E isso não é inspirador pro outro. É quase que uma forma de afrontar o outro. Olha, eu amo mais a Deus do que você. Eu tô pagando um preço. Como se eu quisesse mostrar que com isso, Deus vai me amar mais. Porque eu faço por onde Deus me amar. E essa semana a gente parou pra pensar sobre um caminho diferente. Não é o quanto você ama a Deus que importa. Não tô dizendo aqui que você não deva dizer assim, Deus, eu te amo, tu é maravilhoso, tu é lindo. Não, é pra você fazer isso mesmo, expressar o seu amor, viver o seu amor. É isso mesmo. O que eu tô querendo dar ênfase aqui, é o quanto Ele te ama. E o quanto esse amor que Ele tem por você, é por esse amor que você o ama. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E isso não tem a ver com nossos esforços, isso não tem a ver com nossos méritos, isso não tem a ver com o que a gente faça. Eu já contei pra vocês algumas vezes que eu vivi na minha vida uma experiência com câncer. E depois que eu saí daquela fase toda, eu achei que eu, muito influenciada por muitas coisas, eu achei que eu tinha que, de algum momento, pagar. Eu criei uma coisa na minha cabeça que eu achei que eu tinha que pagar por aquela dádiva, aquela promessa de cura, porque Ele levou sobre Ele toda a minha enfermidade e o mesmo Deus que me salvou é o mesmo Deus que me cura. Aí o que eu fiz? Eu entrei num caminho de confusão e achava que, ai, eu fiquei constrangida, mas constrangida não no sentido, como diz o apóstolo Paulo, porque quando o apóstolo Paulo fala que o amor de Deus nos constrange, a palavra constrangida aí, ela tem a ver com encostar você no peito e apertar você gostoso para que você ouça o som do coração dele, apertar e envolver o constrangido nesse sentido, de aproximar você dele a ponto de você ficar, uau, que amor é esse? Não de te deixar intimidado. E eu achei, porque achei que eu tinha que estar ali, fazendo alguma coisa e pregando nos hospitais e me sentindo mal, porque eu não gosto de hospital, aquele cheiro de hospital. Aí eu entrei no carro chorando, tipo, ai, Deus, eu não quero estar aqui. Deus falou comigo, filha, por que você está aí? E eu disse, ai, porque eu estou aqui querendo fazer algo para te agradar. Ai, ele disse, filha, nada do que você faça vai pagar, vai conseguir pagar o que eu fiz por você. Eu fiz porque eu te amo. Só isso. Eu decidi te amar e do mesmo jeito que eu cumpri sobre a tua vida cura, eu cumpri sobre a vida de todos, todos que eu amo, todos que acreditam em mim. A cura não é para você porque você é especial, não. Todos os meus filhos são filhos e eu paguei o preço pela vida de todos eles. Então, olha só, faz para mim o que você ama fazer. Então, é simples assim. Vai pela via do amor que ele tem por você. Por quê? Porque quando você vai por essa via, você aprende muita coisa, você vive um esclarecimento enorme. Sabe por quê? Porque quando a gente ama com o amor que ele amou, esse amor passa por ele. É dele que nos alcança. Não é o meu amor que reflete nele. Assim, eu acho que ele me devolve e me responde o amor que eu sinto. Não, 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 nada disso. É assim. Ele me amou primeiro e o amor que ele tem vem para o meu coração, me ensina a amar, é o amor dele que te ensina a amar. É o amor dele que vem sobre você e que te ensina a amar, que te recupera, que te fortalece, que ajusta a tua visão. E é com esse amor que você ama. Ah, eu não sei amar, eu não posso amar aquele marido, pudim de cachaça, aquela colega insuportável, não tem como amar. Não, você só ama porque esse amor não é seu, é dele. E o que de graça você recebeu, você dá. Então, não é no teu esforço que você vai conseguir amar alguém. É no amor que veio de Deus gratuitamente, pelo favor que você não mereceu. Esse amor vem a você, te cura e é dele que você produz amor. É desse amor que você produz amor. É do amor dele que você produz amor. Não é por obras, para que ninguém se glorie. É lindo. É por isso que você está liberada para amar. Porque não é teu, é dele. Aí, ali em Mateus 22, Jesus fala o seguinte, perguntaram a ele, qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus de todo entendimento. Qual é o segundo? Amar o próximo, como a você mesmo. Difícil isso. Aí, Jesus vem e cumpre isso. Porque, como é que você vai amar se você nem se ama? Como é que você vai amar o próximo, como a você mesmo, se você não consegue nem se amar? Você faz danos com o teu próprio corpo, você se abandona, você se negligencia, você odeia, você se desrespeita. Como é que você vai amar alguém se você mesmo não se ama? Aí, Jesus conserta isso. Aí, Jesus cumpre esse mandamento. E ali em João, no capítulo 15, versículo 2, ele diz assim, Agora, eu vou ensinar pra vocês a amar. Eu vou encher o coração de vocês de amor. E esse amor, é com esse amor que vocês vão amar. Vocês vão amar como eu amei vocês. Eu vou ensinar vocês a amar. Querida, você pode amar. Você pode viver desse amor. Porque é esse amor que te tira do caos. É esse amor que te levanta agora. É esse amor que te restitui. Vamos orar sobre esse amor agora. Tá aí no vídeo. Graças te damos, Senhor. Porque é com base nesse amor que nós podemos amar e temos autoridade pra amar. Nesse momento, essa palavra nos liberta. O teu amor, hoje, vai ser o foco pra que essa minha amiga se levante, se restaure. Pra que ela se anime. O poder do teu amor tá curando cada célula do corpo dela. O poder do teu amor tá curando cada pensamento equivocado, mentiroso. E agora ela enxerga tranquilamente. Porque foi o teu amor que curou a visão dela. É o teu amor que recupera o estado dela. É o teu amor que liberta esta mulher para amar. É o teu amor que liberta este marido para amar. É o teu amor que converte o coração desse filho pra esse pai. Desse pai pra esse filho. É o teu amor que coloca tudo em ordem, pai. E é nele que nós vamos nos nutrir. É no teu amor que nós vamos nos sustentar. Porque nós podemos falhar, mas o teu amor não falha. O teu amor é fiel. O teu amor dura para sempre. E é no teu amor que nós nos abastecemos. É no teu amor que nós nos erguemos. É no teu amor, querido. Que a gente encontra todas as condições e meios pra continuar. Graças te damos pelo teu amor. Amém. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim. Mais, mais, paz de Deus pra mim. Mais, mais, paz de Deus pra mim. Amém. Amém. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho